Sinto o vento assoprar Grande rio de vida direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória, 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 vem Glória, 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 vem Sinto o vento assoprar Em minha direção Tu abris a rir meu rosto Tu abris a rir meu rosto Escuto as águas descendo Eu te rio de vida direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória, 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 vem Glória, 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 vem E mostra-me os Teus caminhos E faz-me ver os teus fogos E entre os querubins que eu vi Te conhecendo mais profundo Mostra-me, Senhor E mostra-me os teus caminhos E faz-me ver os teus fogos E entre os querubins que eu vi Te conhecendo mais profundo Glória, fé Glória, glória E dorme em mim Glória, glória E dorme em mim Glória, glória E dorme em mim Sim, vem, não dorme Glória, glória E dorme em mim E glória, glória Glória, glória E dorme em mim Se inscreva no canal. 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 E... 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 Nosso coração se rende a Ti Nosso coração se entrega a Ti Ó, Tu é nosso amado Nosso amado Nosso coração se entrega a Ti Nosso amor Nosso coração se entrega a Ti 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 Nosso coração se entrega a Ti